Olha só, essa operação chamada Resguardo, ela tá acontecendo no Brasil inteiro, em todos os estados, no Distrito Federal e aqui em Goiás, até agora, 97 homens foram presos, suspeitos aí de fazerem uma infinidade de maldade, de atrocidade contra mulheres. Mas pra gente entender mais sobre essa operação, ao nosso lado tá a delegada Paula Meotti, que nesse dia a gente faz questão de parabenizar a senhora pelo seu trabalho, né, à frente aí das mulheres, tem ajudado muitas pessoas a restaurar famílias, né, porque quando uma mulher é resgatada, há uma nova chance de começar tudo do zero de novo e aí ser feliz, né. Doutora, fala pra gente, como é que tá acontecendo essa operação Resguardo? Boa tarde pra senhora. Boa tarde, obrigada, parabéns também, Jaqueline, né, hoje é o nosso dia, que a gente possa ter mais comemorações do que motivos pra reflexão, né. Com certeza. Então, assim, a operação Resguardo é uma operação que foi deflagrada em 26 estados do nosso país, além do Distrito Federal, já é considerada como a maior operação de combate à violência doméstica e familiar no nosso país, então realmente é uma operação grandiosa, com mais de 5 mil policiais envolvidos. Eu só quero esclarecer à população que, assim, como nós estamos vivendo um momento sanitário mais delicado, o Ministério da Justiça, as Forças Policiais do Estado de Goiás, né, as DEANs e os outros policiais civis das delegacias municipais tiveram a sensibilidade de contabilizar esses dados e de cumprir esses mandados de forma mais diluída. Então, assim, não foi feita uma operação como nós sempre fazemos, que nós reunimos um dia, às vezes dois, com muitos policiais pra cumprir todos os mandados de uma vez. Então, foi uma operação bastante diluída, né, desde o final do mês de janeiro até mês de fevereiro e começo agora de março, pra que, de fato, a gente pudesse ter ações efetivas com números consideráveis, como nós tivemos aqui no Estado de Goiás, mas sem comprometer também a questão sanitária que nós estamos vivenciando. Então, foi uma operação deflagrada com o intuito, realmente, de dar um recado às mulheres vítimas, aos agressores, à sociedade como um todo, nesse dia 8 de março, mas sem comprometermos essa questão sanitária. Doutora, hoje é o Dia Internacional da Mulher, a gente sabe que a cada dia nós estamos conquistando mais o nosso espaço, conquistando cada vez mais respeito, mas a gente sabe que ainda falta muito. A mulher que está nos assistindo agora, que nesse dia já sofreu algum tipo de violência, qual é a dica que a senhora dá pra essa pessoa? É muito importante que as mulheres sempre trabalhem a questão da própria autoestima, do amor próprio. Nós sabemos que no ciclo da violência, muitas vezes, a violência psicológica é a primeira, então a mulher, muitas vezes, se sente menosprezada, diminuída, humilhada, menor, e aí ela acaba se submetendo a outros tipos de violência e com autoestima tão devastada que ela nem consegue perceber. Então, muitas vezes, mulheres sofrem violências muito graves durante anos a fios e não percebem. Algumas se sentem tão envergonhadas a pedir ajuda, outras se sentem culpadas. Então, são um misto, realmente, de emoções que muitas mulheres passam, que elas têm dificuldade de romper. Então, a gente sempre ressalta que existe um ciclo da violência, que essa violência começa com essa questão da redução da autoestima dessa vítima, ela se incrementa com a prática de atos de violência mais agressivos contra a mulher, e muitas vezes, ela volta pra um pedido de desculpa desse agressor. Então, ele pede perdão, ele fala que vai mudar o comportamento, mas o ciclo retoma, se retoma, né? Então, essa situação da violência psicológica, ela retoma os atos de violência. Então, que essa mulher, ela fique atenta a isso, a esses sinais, pra que ela consiga romper, de fato, esse ciclo. E, no mínimo, 97 mulheres foram vítimas desses suspeitos. Quais foram os principais crimes cometidos por eles? Sim, então, essa operação teve o foco na violência doméstica e familiar, com a participação das DEANs, mas nós também trouxemos as delegacias municipais, porque a gente sabe que em vários municípios do nosso estado, que não tem DEAN, também são locais em que ocorrem, por exemplo, violência contra a mulher, crimes de feminicídio. Então, nós tivemos a preocupação. Então, no total, foram 37 municípios que participaram dessa operação. A gente considera um número bastante relevante, em que foram atuados contra crimes como de lesão corporal, tentativa de feminicídio, ameaça, crimes contra a honra, crimes contra a dignidade sexual também. Então, assim, além de ter esse papel de cumprimento de prisão, a Polícia Civil teve, realmente, a preocupação com a conclusão de investigações. Cerca de 1.700 inquéritos policiais em todo o estado de Goiás, eles foram finalizados com a autoria já definida, as investigações concluídas e remetidas ao Poder Judiciário. Então, é a Polícia Civil fazendo, realmente, toda a sua atuação. Na fiscalização, às vezes, de uma denúncia anônima que nós recebemos, até a conclusão das investigações e arremessa ao Poder Judiciário. Parabéns pelo trabalho, doutora, mais uma vez. E, ó, Aloares, a gente não quer só flores, viu? Porque isso aqui amanhã, muxa, o chocolate acaba. E o que fica é o respeito, o amor, o carinho, a dedicação. E é isso que a gente quer, não é mesmo, Aloares?